Ai meu deus do céu, ai meu deus do céu! Para, para, por favor, eu preciso da sua ajuda! Oxe, o que que tá acontecendo aí, gente? Senhor, você precisa me ajudar, o meu avô acabou de ser atropelado! Ai minha cabeça, ai minha cabeça! Você pode levar ele pro hospital? Pô, agora nem dá, mané, é que eu tô atrasado pro trabalho! Pô, mas é meu avô, ele vai morrer se você não ajudar! Ai, eu tô indo de lajão, ai, eu tô indo de lajão! Pô, mas se eu levar ele, eu vou perder meu emprego! E o seu emprego é mais importante do que a vida de um velho? É, na verdade, sim! Ai! Ah, eu sei que é, mas por favor me ajude, eu não posso perder meu vôzinho! E o que que eu vou ganhar levando ele pro hospital? Ah, sei lá, vai tá salvando uma vida! Pô, tá bom, vou ajudar vocês! Nossa, graças a Deus, você é um anjo na terra! Ah, que isso, pô, é o mínimo que eu posso fazer! Pode me dar uma ajudinha aqui pra pegar ele? Ai, dá colinho, dá colinho! Posso, claro, claro! Dá colinho, dá colinho! Entendeu rapaz, isso aqui é um assalto! É isso aí, tu ouviu ele? Tchau, tchau!